Thaís Reis mostrou um vídeo muito fofo em sua rede social da filha Pietra plantando em seu quintal. Thaís disse que é coentro verde que eles vão plantar. Era a lembrancinha do aniversário de Pietra. Antes de conferir o vídeo completo, peço para que se inscreva no canal e deixe seu like, por favor. Bom dia, gente. Estamos aqui no meio do mato. Cadê mãe, sapazinha? Mostra aí, sapazinha. Deixa eu ver a pazinha do neném. Ó a pazinha dela, que ela está plantando cheiro verde, ó, galera. E aí a lembrancinha dela de aniversário veio semente de coentro. Olha que delícia. Olha que delícia. Fala, olha que delícia. Fala. Normalmente não. Quer falar não. E aí a gente vai plantar aqui agora. O pai não está desenrolando uma gorta, que futuramente vai ficar top aqui, ó. Já tem cheiro verde nascendo aqui. Meu Deus, que menina linda. Olha, pessoal. Você está linda, filha? Hã? Deixa eu ver. Fica aí parado para eu ver. Ave Maria. Olha o praíso. Olha. Mostra. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti